Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Vou mostrar pra vocês a situação do banheiro masculino até agora Fese do chão Isso foi um banheiro de Juazeiro Dá uma viagem de Juazeiro Aqui Aí vem os viajantes passando aqui Aí usa o banheiro desse jeito aqui Aí você precisa lavar a mão Escolar o dente E tem água Pronto, essa é a situação Fez no chão Tudo sujo O banheiro está certo de Juazeiro Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias